Mega da Virada 2018, o maior sorteio lotérico da América Latina. E a grande expectativa é o valor do prêmio que será pago para quem acertar os seis números. O valor do prêmio é 240 milhões de reais. Imagina você com esse dinheiro. Mas e os araguaianenses que estão planejando para fazer se ganhar na Mega da Virada? Será que o pessoal está animado? É muito dinheiro, rapaz. Dava para mim mandar caçar o mandato daquele ministro lá do Supremo, que um se coloca os caras na cadeia, ele vai e solta. Acho que ele é até comunado com esse tipo de pessoas. O que o senhor vai ganhar? O que o senhor vai fazer? Caçar o mandato dele. Vai comprar um carro, uma casa? Ah, esse eu já tenho. Já dá para viver tranquilo. Ah, só vamos jogar, né? Arriscar a sorte, né? Na Mega da Virada aí. Você vai entrar o ano novo com muito dinheiro? Com muito dinheiro, em nome de Jesus. Eu já fiz. Já fiz uns dois joguinhos aí. Vamos ver o que é que vai dar, né? Se eu ganhar, o que o senhor vai fazer com o dinheiro? Rapaz, eu vou ter que fazer muita coisa aí, ajudar muita gente aí. Principalmente os da família, né? Dá mais ou menos. Dá para fazer o quê? Dá para fazer muitas coisas, né? Muitas coisas dá para fazer. Vai jogar então, final de ano? Vou, com certeza. Vou jogar. Uh, com certeza, né? Aí limpa as minhas contas. Se você ganhar, o que você vai fazer? Ixi, tem tanto plano para esse dinheiro aí que você não está entendendo não, viu? Pois não é. E o pior é que eu estou com as... eu estou com os números já pagos. E aí, se ganhar, vai fazer o quê? Não, se der errado, é o querer de Deus, né? Se você ganhar? Se eu ganhar, vou ser feliz, porque eu tenho um monte de filhos que precisam tanto de ajuda e como eu também que vivo doente. Rapaz, o dinheiro não sabe nem o que a gente vai fazer na vida. E se o senhor ganhar? Se eu ganhar, eu vou fazer um bocado de coisinhas, viu? Muitas coisas. Comprar um carro, uma casa? Não, pelo menos uma casa, uma fazenda, né? E botar a turma para trabalhar. Rapaz, se eu ganhasse o dinheiro desse, eu comprar um bocado, sei lá. Uma casa, um carro? Uma casa, um carro. Ah, para ajudar a família, né? Comprar um carrinho e cocher por aí. Então, boa sorte para você. Obrigado. Então, tá aí, boa sorte aos araguaianenses. Olha, o sorteio será transmitido para todo o Brasil e acontecerá no dia 31. Então, fique atento. Uma boa sorte para você. Olha, Edivino, uma novidade é que as apostas também podem ser feitas online. Olha, Edivino, uma novidade é que as apostas também podem ser feitas online.